Olá, Renata Foyel aqui do blog Faça Sua Vida Melhor e hoje eu vim dar 6 dicas de como se tornar uma pessoa mais confiante mas antes de a gente entrar no assunto, se inscreva aqui no canal ative o sininho do lado aí pra você receber as notificações de todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal, tá bom? A primeira dica é se expresse, não tenha medo de expor as suas ideias é importante você se expressar pra ser ouvido e também trocar ideias, sugestões é muito importante você se expressar Dica 2, libere quais são os pontos mais fortes se concentre nos seus pontos mais fortes mas Renata, que pontos fortes são esses? pra fugir um pouco dessa pergunta clichê é só você pensar naquilo que você faz com louvor tudo que você se concentra, todas as atividades que você faz com louvor esses são seus pontos fortes, então concentre-se nelas dica 3, monitore seus resultados comece o seu dia fazendo uma lista de tudo o que você precisa fazer e vá checando isso vai ajudar a você perceber como você vai atingindo seus objetivos e isso vai te dar mais autoconfiança Dica 4, perca timidez peça feedback às pessoas mais próximas de você ou o seu gerente isso ajuda você a identificar os seus pontos positivos ou alguns pontos que você precisa melhorar isso ajuda muito a autoconfiança Dica 5, sai da sua zona de conforto procure alguma atividade que seja desafiador pra você e nunca desista dele isso ajuda muito a aumentar a sua autoconfiança Dica 6, faça a lição de casa construir a autoconfiança é um processo que pode ser aprendido e colocado em prática diariamente é um processo que todos nós podemos fazer tá? Eu espero ter ajudado com essas dicas se você gostou, dê um like pra mim compartilhe esse vídeo com seus amigos se inscreva no canal ative o sininho e eu te espero no próximo vídeo tá bom? Obrigado Tchau Tchau